3, 2, 1, vai! Você diz que está sozinho Mas eu diz que estou contigo Você diz que não tem jeito, não Mas eu te diz que tudo é possível Você diz que eu não posso Você diz que eu não aguento Diz que meus sonhos estão perdidos O que passou não foi mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo O sonho Volte a sonhar Volte a sonhar Deus ainda realiza sonho Você diz no mundo Você diz que eu não posso Você diz que eu não aguento Diz que meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo Um sonho Um sonho Calma aí, gente, ó É, não vai Volte a sonho Volte a sonhar 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 Deus ainda realiza o sonho Você diz eu não posso Você diz eu não aguento Que meus sonhos estão perdidos O que passou não volta mais Mas Deus está dizendo Eu ainda realizo